Esta é Mabel, uma cãozinha que acaba de encontrar uma nova família no Rio de Janeiro. Ela faz parte do programa Adote um Pet, uma campanha que visa promover adoções de animais pela internet durante a pandemia do novo coronavírus. Foi assim que a Adriana encontrou a mais nova melhor amiga em tempos de isolamento social. Na página de Facebook tem as fotos dos cachorros que estão lá para a adoção e eu fui olhando cada um, achando informação de cada um e aí quando eu bati o olho nessa aqui, acho que foi a primeira vista. A pandemia provocou diversas mudanças na vida dos moradores da cidade, que agora buscam novas maneiras de ver e viver o dia a dia. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, as crianças fazem muitas coisas e a gente chegou à conclusão que a gente não quer voltar para esse mesmo esquema de vida. Ele não é um esquema saudável e a gente achou que era hora de mudar um pouco esse formato de vida e nesse novo formato a Mabel se encaixa perfeitamente. Aqui a venda de animais é proibida. O que move o processo de adoção é o afeto e a luta pela proteção dos bichinhos. A procura está muito grande. As pessoas, por estarem mais isoladas e privadas da sua vida normal, elas acabam depositando num animalzinho toda essa angústia de ter que ficar em casa, preso. Então o animal acaba ajudando bastante nisso, acaba trazendo mais felicidade para dentro de casa. Para a especialista, além de felicidade, os animais podem ser importantes agentes no tratamento de diversas questões de saúde. Toda aquela ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que ficam angustiadas mesmo em situações normais e acaba aumentando ainda mais por conta da pandemia, eles acabam ajudando isso porque distrai a mente da pessoa. Enquanto a pandemia avança pelo país e deixa um rastro de tristeza e apreensão, estes companheiros leais se tornam um incentivo a mais no cuidado com o próximo.